Olá, Carlos Pinto, desporto em todo lado, este é o meu ginásio. Hoje, as duas propostas que temos para apresentar é a flexão de braços e a passada ao lancho. Vamos dificultar um bocadinho a situação para criarmos maior amplitude a nível do exercício. Então, vamos à escolha, vou cá a minha biblioteca, buscar um livro de cenário língua portuguesa, e aqui um livro de anatomia, quanto maior, mais dificuldade vamos criar no exercício. Vamos utilizar estes dois, para começar, são bastante grandes. E vamos fazer a flexão de braços alternada. Enquanto no plano horizontal a amplitude é menor, aqui vai ser maior. E lá em baixo, e alternamos. Neste tipo de exercício estamos a trabalhar o peito e o braço. Como eu disse, quanto maior, maior amplitude, mais dificuldade vamos criar no exercício. O segundo exercício, vamos fazer trabalho a nível da perna, vai ser a passada, glúteo, glúteo e quadríceps. Neste exercício, já sabem, pode acrescentar mais um ou dois livros. E vamos trabalhar lá em baixo, joelho e quadríceps. Claro, fazem x repetições numa perna, trocam a outra. Três de cada lado, podem optar por fazer oito repetições, dez repetições, doze, quinze, três a quatro séries. Cada exercício que foi exemplificado agora, utilizar o livro ou uma superfície para criar maior amplitude a nível do exercício. Muito obrigado, até a próxima, que estamos geniales, até breve.